Miguel é o prefeito da cidade de Lagoa de Velhos e apoia há muitos anos essa cavalgada. Qual a importância que tem a cavalgada para esse município, prefeito? Edivan, essa cavalgada já vem em uma tradição de nove anos, a gente promovendo em homenagem ao saudoso Rubens Marinho Filho, que é um filho dessa terra, um médico que faleceu há alguns anos atrás e a gente resolveu homenageá-lo e hoje é essa grande festa que vocês estão vendo aí e pela primeira vez presente aqui conosco o Valeu Boi, que não podia faltar nessa festa. O Aguas de Velhos tem uma tradição, tem uma cultura e uma história muito importante que é o berço de Fabião das Queimadas. O senhor como prefeito pretende realizar algum trabalho para fortalecer essa identidade de Fabião das Queimadas como filho dessa terra? Com certeza, com certeza Edivan, eu estou buscando agora um projeto muito ambicioso junto com o ex-prefeito Dedé, nosso amigo Aldo, desenvolver um projeto para resgatar e esclarecer, demonstrar cada vez mais quem foi Fabião das Queimadas, que já foi citado por Câmara Cascudo, por vários historiadores do nosso estado e é uma peça de total importância na nossa cidade. Então tem um projeto aí de montar um museu, um memorial, alguma coisa desse tipo e o principal contemplado disso vai ser com certeza o nosso poeta dos vaqueiros, o Fabião das Queimadas. Na sua administração, área da saúde, da educação, quais são os projetos principais que o senhor pensa em plantar ou aumentar ou avançar aqui no município? Nós temos agora na área da saúde, conseguimos, junto com o esforço nosso, meio da vice-prefeita, da secretária, conseguimos uma UBS, vai começar a construção agora de uma nova UBS na nossa cidade. No esporte a gente já avançou muito, já promovemos dois campeonatos só esse ano e essa semana estive em Brasília, uma viagem muito boa, fui assinar o convênio do Água para Todos, que vai nos contemplar aqui com os três sistemas de água simplificado. Estou conseguindo junto aos deputados, aos senadores, conseguindo outras emendas e a partir do próximo ano, do final desse ano para o próximo, vamos desenvolver muito mais, muito mais mesmo nossa querida cidade, Lagoa de Velho. O mercado também vai sofrer uma grande transformação, né? O mercado, essa emenda já está confirmada, essa semana eu estive com o deputado Felipe Maia, que está me dando maior força aqui, ele já foi empenhado, a emenda do mercado, para a reforma do mercado e vamos transformar aquele espaço que hoje não tem vida, que é um espaço muito degradado, vamos transformá-lo em um espaço bonito para a nossa cidade, porque o nosso povo merece. Prefeito, essa é uma das maiores cavalgadas dos últimos tempos, né? Edivan, essa cavalgada não estava nem programada para ter, eu estava adiando ela para fazer junto com a festa de emancipação, mas o clamor do povo, o querer do povo por essa cavalgada é muito grande, uma coisa que já faz nove anos e não teve jeito da gente não fazer, né? E a gente tem que ser do lado do povo, eu sou do lado do povo, estou para fazer o que o povo quer, então se o povo quis, vamos fazer a cavalgada e está aí o resultado, como você está vendo, é sucesso total. Graças a Deus, cada ano que passa, a nossa cavalgada só faz aumentar e criar mais prestígio e crédito com todo mundo.